Bom dia pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal do Turcão Hoje é dia 14 do 10, 10 não, é 10, eu tô viajando aqui 14 do 10 de 2019, agora são exatamente 10 e meia, 10 e meia né, aliás 10 e meia da manhã, pegamos essa QRU aqui pra Uberlândia agora há pouco Né, esse final de semana aí não saiu nada, mais um final de semana parado É, isso não é um bom sinal, porque eu quero trabalhar Mas, beleza, a gente agora tem que ficar focado pro próximo final de semana Ver se a gente faz alguma coisa, porque tá ficando complicado Não tá tendo quase serviço e fica ruim, né Quem concorda aí, pessoal aí que sabe que é muito ruim você ficar parado Estamos aqui pegando acesso pela terceira saída da cidade, né Que é a saída da pedreira É, infelizmente aqui é muito mal cuidado Quem administra, quem toma conta aqui dessa saída aqui, essa rua Olha um rapaz aí Esse cara aí eu não conheço ele aqui na cidade não Já vi, mas eu nunca Ele tem pouco tempo que tá aqui Tem essa HR Vamos saindo aqui Sempre atento Sinalizando Bom Vamos nessa É, vamos ter que parar pra almoçar Se você não me acompanha, pessoal Vai lá no Instagram Mais uma vez eu peço pra você ir lá no Instagram No Facebook Acompanha lá O Instagram principalmente, pessoal O Instagram eu tô usando mais Porque eu acho mais fácil Eu postar os stories do dia a dia Lá eu mostro tudo que eu faço Né É Eu comecei semana passada a academia Né Comecei a academia e Um posto Que eu tô lá Posto O dia a dia meu Então às vezes as pessoas querem conhecer aí O nosso dia a dia E eu acho legal porque eu acompanho pessoas É Youtubers, né Eu acompanho Eu gosto de ver o dia a dia das pessoas Que é um dia a dia diferente do seu É um Passa uma informação que você não sabe Não sabe É Passa um conhecimento novo É Passa um local diferente Então Por isso que eu acabo Usando mais o Instagram Certo, pessoal? Vamos rodar a vinheta aqui E daqui a pouco eu volto aí Valeu Muita gente pergunta pra mim pelo próprio Instagram E Pelo YouTube também Facebook também É Minhas três redes sociais que eu uso Então o pessoal pergunta muito É Se tem algum curso Pra trabalhar com guincho Bom Infelizmente Aqui no Brasil Não existe um curso Né É Eu gostaria até de Eu tinha assim Eu tinha em mente Procurar pessoas Que desenvolve aplicativos Sites Essas coisas Pra gente criar Um curso online Pra Formação de guincheiros Eu já havia pensado nisso Eu já havia pensado nisso Porém Fica um pouco complicado Porque eu trabalho Tenho minhas outras coisas pra fazer E eu precisava assim De um apoio De um desenvolvedor Alguém que mexa com o site Essas coisas E É Seria interessante Por quê? Eu criaria um Um site Um site Com cursos online Ou até mesmo Pelo YouTube Mas o legal seria Um site Que aí você fazia ao vivo Tirava dúvida Só que aí você precisa De uma assessoria Você precisa de um É Você precisa de um marketing Então é uma coisa cara E Fica Complicado Eu pegar e falar pra vocês Pessoal Vou fazer Eu vou criar um curso Básico Vou começar pelo curso básico De guincheiro Esse curso Ele não vai ter assim Um Algo que você Você possa Como por exemplo O curso de carga indivisível Que você pode colocar na carteira Vai ser uma coisa assim Complicada Vai ser um curso que Assim É só Meio que você E E E um certificado Vai te Mais A vantagem Que você já vai ter Uma noção Básica Por mais que eu passo O dia a dia Do Do YouTube Eu passo as dicas De remoção É Como Atender o cliente Como fazer o seu cálculo Aí De De Quilometragem Enfim Tem diversos vídeos Tem mais de 300 vídeos Pessoal É Eu criei a playlist No YouTube Lá Se você for lá Na playlist Do canal Lá tem muitas dúvidas Que pode te ajudar Porque tem muita gente Que me pergunta Ah Turcão Eu preciso de algum curso Ou então Como é que eu faço Para fazer a remoção Assim A remoção Assado E Tem vídeo E eu Muitas das vezes Eu consigo ainda responder E eu copio O O link do vídeo E colo para a pessoa E coloco lá Está aqui o vídeo Para você Porque a pessoa Também não sabe E com o site Se eu criasse um site Com um curso Isso ia ajudar muita gente Eu sei que ia ajudar muita gente Porém Para mim Fica Hoje em dia Fica um pouco inviável Então E Seria legal Também interessante Futuramente Se isso desse Um Resultado bacana Alguma coisa assim Legal Fazer um Um curso Presencial Só que aí Fica complicado Também Por quê? Porque eu moro Para a frente de Uberlândia Sentido Sentido Mato Grosso Goiás Eu estou a cerca De 150 quilômetros Mais ou menos De Uberlândia E A galera Que tem dúvida Está espalhada No Brasil todo Então Como é que eu ia ajudar Essas pessoas? Não dá para mim Por exemplo Pegar um voo E ir para um lugar Não dá para mim Pegar um caminhão guincho Emprestado E ir em tal lugar Para mostrar Como fazer a remoção Fica um pouco complicado Eu criar Uma escola Uma escoveza Ia ser interessante Escolas para guincheiros Pô Ia ser legal Pensa Uma estrutura Você montar Você tem um terrenão grande Aí você vai Compre esses carros Velho de leilão Você vai lá Capota ele Dentro da Do 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 local Onde seria a escola E você arrumar E você arrumaria um guincho Mais simples E lá você E lá você Conforme as turmas De leilão Carro de leilão Carro batido Carro capotado Carro funcionando O carro funcionando Seria para você Como você vai arrastar o carro Com roda travada Comprar patins Aí o outro carro Você colocava um carro Você colocava um carro tombado Pô Você fazia umas rampas Colocava o carro tombado Numa rampa Pô Como você vai Uma situação dessa Você vai chegar no local Vai sinalizar Você vai lá Debaixo do carro Você vai desligar a chave dele Vai puxar o freio De mão E para evitar Que quando ele descapota Ele começa A perder o controle Lá para baixo Então são várias coisas Que no curso Iam ajudar bastante Mas porém A gente não tem condição Eu sou apenas funcionário Não tenho apoio de ninguém Não tem assim Uma empresa Para apoiar essa ideia Então fica complicado Porém Eu continuo aqui Pelos vídeos Pelo YouTube Que isso Vai te ajudar Bastante Certo pessoal Vamos dar continuidade Cuidado aí meu filho Porque Olha aí O cara ultrapassa Tira a mão fina Interessante Como é que eu É a galera Tipo assim Se tem um buraco E as vezes eu estou distraído Eu fazer isso aqui Eu encosto na traseira dele Ele vai rodar E eu vou ser o culpado Então por isso que eu falo A direção Defensiva Ela é muito importante Se você não tem um curso De direção defensiva Faça Eu quando eu trabalhava Nos ônibus rodoviário Eu tive a oportunidade Da empresa A empresa não foi uma empresa boa Mas também não foi uma empresa ruim Mas eu tive muita oportunidade lá De fazer muitos cursos Cursos de carga indivisíveis MOP O transporte passageiro Eu já tinha Porque pra entrar lá Só tinha que ter o curso De transporte passageiro Curso de direção defensiva Quilômetro da economia Então São vários cursos Que eu aconselho A você fazer Procura aí Tem várias empresas Que faz esse tipo de curso Só se você pesquisar aí no Google E digita a sua cidade A região aqui é o SESC Senat Só tem ela Mas em locais aí Como Nordeste Tem outras Outras Empresas que faz Tem essa parceria E eu acho assim Que é muito bacana Você ter esse tipo de curso Por mais que você Ah Turcão Eu vou trabalhar com guente O que eu quero com carga indivisível O que eu quero com MOP Não é questão que você quer É questão que você não sabe O dia de amanhã Né O dia de amanhã você não sabe Às vezes você pode ser Que você tá Igual eu Aqui eu tô trabalhando hoje Com transporte de veículo Guincho Porém amanhã eu não sei Amanhã pode ser que a empresa Não me queira mais Às vezes eu não queiro mais Trabalhar com guincho Quero trabalhar com outro tipo de Quero trabalhar com tanque Quero trabalhar com Com produtos perigosos Quero trabalhar com prancha Pra puxar cargas indivisíveis Então é legal você ter Esse tipo de curso E fora que é um bom conhecimento Pra você É um conhecimento porque Aquilo que você vai aprender no curso Em algumas vezes você vai colocar Em prática no volante Né E a direção defensiva Ela é muito importante pra você Uma situação dessa Você sabe como sair Eu já aconteceu Comigo várias vezes De eu estar aqui Num top desse aqui Subindo E vi um carro Ultrapassando uma carreta De contramão Automaticamente A sua reação É você tem que Coisa de segundo Fração de segundo Você tem que ter Aquela reação Se você vai jogar Para o acostamento E se o cara jogar também Foi o que aconteceu Comigo um dia desses Eu manti Na direção Na minha faixa certa Igual eu estou aqui Eu estou aqui E ele estava vindo Na direção Igual está esse carro vermelho Na frente Ultrapassando esse caminhão Que está vindo Um exemplo Eu manti A calma E fiquei aguardando Alguns milésimos Automaticamente Ele ligou o alerta E jogou para o acostamento E eu passei Se eu fosse um cara Apavorado Focar É muito doido Eu tinha jogado Para o acostamento Com razão Para evitar A colisão Porém Ele tinha jogado Também E tinha feito Uma besteira Ou às vezes No impulso Eu jogava para o acostamento Ele ia ter jogado Também Ele jogava para fora Rodava E ia fazer uma besteira Olha lá Como ali embaixo Está vendo Os carros Ultrapassando O caminhão Foi desse jeito Que aconteceu comigo Então você tem que ficar atento Isso é muito importante Quando você está fazendo Um curso de direção Defensiva Que é um curso Também Que se eu pudesse Eu gostaria de Se eu tivesse Essa escola Contratar pessoas Capacitadas Estrutores Para poder fazer Aquela aula De direção defensiva Com todo mundo Como o quilômetro Da economia O quilômetro Da economia É um curso Que ele é muito bom Por quê? Porque você vai saber Fazer uma média Do seu veículo Tem vídeo aí No YouTube Muita gente não acredita Mas eu tenho prova Não há necessidade De eu ficar mentindo Primeiramente Deus está vendo Isso já Sempre eu coloco Sempre eu coloco Tudo em Deus No meio Porque eu não gosto De Não vai Olha Para que O cara Passa Tira uma fina Louca Para ultrapassar Meu Deus do céu Esse povo é doido Então Eu não há necessidade De eu ficar mentindo Mas tem média De eu fazendo Mais de 10 km por litro Nesse caminhão Vazio Andando numa média De 80 km por hora Tem média De caminhão Tem média Que eu fiz De 8 Andando com o carro Indo com o carro Voltando vazio Então tem várias Média Tem média No caminhão grande No Constellation 17,280 Trucado É Fazendo 5,4 Né Pô Tem tanto Víde de média 7,4 Nesse daqui Também É Porque É um curso É um curso Importante Você vai ter Uma noção Você vai saber Trabalhar com o caminhão Na faixa de giro Muita gente Tem dúvidas Eu vou colocar Uma foto aí Para vocês Darem um olhar Do painel De um caminhão Por exemplo Como esse Então você tem lá A faixa É Nossa Que buraqueira Você tem Uma faixa Verde Né A faixa verde De torque E A melhor Faixa de giro De economia Você tem A faixa amarela E a vermelha A vermelha É o limite máximo O motor É perigoso Até explodir Então você não vai Você não vai Chegar nessa faixa Vermelha Muitos caminhões Esse por exemplo Ele corta Ele não chega Na faixa vermelha Ele corta Ó Uma carga indivisível Como essa daqui Ó Aí ó É Se tiver o curso Você faz E eu te falo Pessoal É uma área Que dá dinheiro Você ganha bem Carga indivisível Você ganha Você ganha bem É Então voltando Lá na faixa De giro Você trabalhando Com o caminhão Na faixa de giro Na faixinha verde Você vai ter Muita economia No seu veículo A faixa amarela Muita gente fala assim Ah a faixa amarela É É a faixa intermediária Da faixa vermelha Não A faixa amarela É a melhor Rotação de torque Do freio motor Então se está descendo Uma serra Esses caminhões Por exemplo Eles andam com o peso Num carrinho Então é uma carga leve Mas É Você vai descer Com um veículo Mais pesado Você reduz marcha E trabalha Nessa faixa amarela Por que? É a melhor faixa De torque Do freio motor É onde mais O seu freio motor É progressivo Então E tudo isso Você Adquire Nesses cursos De economia Né Você vai saber Trabalhar A partir do momento Que você aprende A trabalhar O seu veículo Nessa forma De condução Você vai ter Um alto É Lucro Pelo diesel Você vai ter lucro De lona de freio Né Por que? Você vai evitar Ficar pisando o freio Óbvio Se Você Tem hora Que o freio motor Não segura Você vai ter que pisar no freio Outra hora Tem uma lombada Alguma coisa Você tem que pisar no freio Mas Em termos assim Como por exemplo A rodovia aqui Que eu estou andando Aqui na faixa De 80 De 80 85 Você Raramente Vai usar o freio O freio De serviço De pé Porque você vai estar Trabalhando nessa faixa De torque Do freio motor Então você vai ter Economia de pneu Você vai ter Economia de lona Você vai ter Economia de combustível Você vai ter Vários tipos De economia Então isso É muito legal E isso te ajuda Bastante Não é só Economia do combustível São várias Vários componentes Que você vai ter Economia Então eu acho Que é super legal Você fazer Esse tipo de curso Isso vai te ajudar Porque muita gente Não sabe Por exemplo Aqui eu estou andando Aqui na faixa Dos 80 Nessa mini subidinha Eu estou na faixa De 1900 Giro A 80 Estou na faixinha verde Porém A marcha Está boa Né Mas vamos supor Que eu tivesse A uns 70 Por hora E o giro Tivesse Não tem ninguém Atrás Então não tem risco De eu estar atrapalhando Ninguém Eu estou aqui Na subida 70 por hora Eu estou na faixa De 1400 Giro Eu estou pisando Tudo no acelerador Eu estou injetando Diesel para o motor Porém Se eu fazer isso aqui Voltar para uma Quarta marcha Eu estou em 2000 giros A 65 Por hora E estou só Encostando no acelerador O que eu estou fazendo Eu estou injetando Menos combustível E estou com giro Um pouquinho alto Mas porém Estou injetando Menos combustível Da economia E muita gente E muita gente não sabe Bom pessoal Então como eu estava Falando para vocês Eu já descarreguei o carro Em Uberlândia Já voltei Se você não me segue No Instagram Me segue lá Lá eu faço Alguns vídeos Ao vivo Mostro o dia a dia Inclusive tirei fotos Onde eu estava Onde eu estava E tal Coisa que com Com a GoPro Fica um pouco complicado Fazer e editar Então O consumo Esse curso Quilômetro da economia Ele é muito bom Você tem só Favor A você Você não tem Pontos negativos Que inclusive Eu vou até fazer Um vídeo Para a galera Que gosta de Banguelar o caminhão Eu vou te mostrar O lado Ruim Que futuramente Vai te dar problema E você Às vezes Acha que está dando Uma certa economia E não está Certo pessoal Muito obrigado A todos Eu tive um pequeno Problema também Com a GoPro Por isso que eu voltei A gravar Que aí eu parei E fui olhar Onde parou o vídeo E o vídeo Parou no momento Que eu estava falando Do quilômetro da economia Mas era mais ou menos Isso para falar É Então Tirando a dúvida aí Do curso É É o que eu penso É o que eu tenho vontade De criar Para ajudar Mais a galera Mas Isso é futuramente Somente Se Se Deus permitir Certo Então Muito obrigado a todos Primeiramente Quero agradecer A Deus Pelas oportunidades Por Ter vocês aí Me acompanhando Por Por tudo Que vocês têm Feito aí Com Pelo canal Né E também É Eu quero agradecer A todo mundo Que Que Deixa o seu like A todo mundo Que compartilha Os vídeos Obrigado mesmo Deixe o seu comentário Aí Embaixo Seu comentário Pessoal É muito importante Porque eu vou querer saber Como é que está Aí A sua opinião O que eu preciso melhorar O que eu não preciso E É isso aí E para a galera Que não gosta De vídeo longo É Me desculpa Mas É um vídeo Que A gente tem que conversar E Não dá para fazer Isso em oito minutos Né Eu tentei resumir O máximo Então Tamo junto Muito obrigado Aí a todos Boa semana E te aguardo No próximo vídeo Vou ver se eu ainda Faço a gravação Do novo delivery Mas está complicado Valeu pessoal Obrigado Tchau